Olá, boa tarde. Vamos começar a revisar os principais índices europeus desta semana com uma notícia que marca provavelmente todo o ano e estamos ainda em janeiro, que é a injeção anunciada pelo BCE de 60 mil milhões de euros na economia a partir de 2015. É importante termos em consideração que esta medida excepcional que visa aumentar, sobretudo, a inflação, vai ter, inevitavelmente, um impacto nos mercados financeiros, vai ter um impacto positivo, certamente. É importante também termos em consideração que poderá ser um impacto, de certa forma, que poderá vir a ser dissimulado pelos movimentos políticos, nomeadamente em Espanha e, mais daqui a pouco tempo, na Grécia. Também não é de descartar a possibilidade de este movimento em si ter vindo, precisamente pela turbulência política que se está a gerar, ou que se tem vindo a gerar, na França, com a subida de Le Pen, com a subida da extrema-direita um pouco por toda a Europa. E, com estas medidas, o objetivo de diminuir um pouco a austeridade, por via do aumento da inflação, da compra de dívida dos países, poderá levar a uma acalmia política e, também, por aí, poderemos ter uma repercussão em termos de mercados financeiros, porque havia, como sabem, uma grande desconfiança em relação aos principais indícios europeus. Não aos principais, se retirarmos o DAX, mas, por exemplo, já em relação ao CAC, havia uma clara desconfiança devido à subida da extrema-direita. Poderá haver um atenuamento deste efeito de subida da extrema-direita, daqui em diante, se começarmos a ver um aligerar, nas medidas de austeridade, um pouco à boleia desta compra de dívida dos países, dos países periféricos. Nós, em Portugal, beneficiaremos também com esta medida, apesar de uma forma um pouco mais limitada. Penso que será de 2,5% o total de compra potencial da dívida pública portuguesa, sendo que a este 2,5% terá de ser descontada a dívida que já foi comprada pelo BCE. É ainda de ter em consideração que já no próximo domingo, como eu dizia, vamos ter eleições na Grécia. Essas eleições poderão vir a gerar alguma turbulência política, porque se espera, e parece-me desde já óbvio, que o Siriza ganhará as eleições. Vamos ver como é que os mercados reagem a isso. Certamente que uma de duas coisas vai acontecer. Ou o Siriza aligeira o seu discurso político, e parece-me que tem vindo a acontecer isso também nas últimas semanas de forma radical, à medida que se torna cada vez mais realista a possibilidade de uma vitória nas eleições, tem vindo a atenuar o discurso de extrema-direita. Hoje em dia tem um discurso mais próximo da zona euro, ou o Siriza vai ser mais um flop para a Grécia, mais um flop em termos políticos, e não vai passar do mesmo, ou então vai fazer uma quebra radical com a União Europeia, e isso prejudicará certamente a Grécia. Em termos de mercados financeiros, é um pouco difícil de avaliar o impacto que uma ruptura, que uma disrupção da Grécia com a União Europeia poderá ter. Se for visto como um caso isolado, poderá não ter um grande impacto, até porque financeiramente a Grécia não é assim tão importante para a União Europeia. Se for visto como uma pequena ponta de um iceberg que poderá estar por aí detrás, nomeadamente com a ascensão, como eu já disse, da extrema-direita em Espanha e na França, aí sim poderemos ter graves consequências para toda a zona euro, sobretudo se a isto somarmos uma não-inflação, que muito provavelmente já não acontecerá, mesmo com a diminuição do preço do petróleo, provavelmente teremos mesmo, esta medida será suficiente para reverter o cenário de hipotética deflação. Vamos ver o que é que vai acontecer com o euro cada vez mais fraco, provavelmente as exportações vão aumentar, o dólar americano terá de se reforçar também, de certa forma, porque até certo ponto não lhes é conveniente, a partir de certo determinado ponto, ter um dólar tão forte em relação ao euro, e isso poderá também criar, gerar uma batalha de divisas, de medidas para atenuar, para enfraquecer a moeda, e se todos enfraquecermos as nossas moedas, o que é certo é que, enfim, nenhuma delas se torna fraca o suficiente para tirar daí dividendos mais validos. Bem, indo então aos mercados financeiros, e com isto tudo quero dizer que, como é, enfim, natural, e como já tínhamos vindo a falar, com o que é na mesa, com o que é na rua, estou otimista, como é óbvio, em relação aos mercados europeus, não em relação a todas as empresas europeias, mas em relação aos mercados em si, penso que vai haver uma subida, uma tendência de subida. Agora, não será certamente uma tendência em linha reta, e é possível que já na segunda-feira tenhamos uma correção deste movimento ascendente. Estamos aqui com o movimento ascendente, e olhando aqui para o DAX, repare-se, o anterior movimento ascendente, de outubro a dezembro, subiu cerca de 18%, nós vamos neste momento com 14%, em termos comparativos, não temos movimentos muito mais amplos do que isso, 15%, enfim, admito o seu prolongamento durante algum tempo mais, mas não será, certamente, até 2016 sempre a subir. Haverá correções, e nessa altura poderá ser pertinente o aproveitamento desta situação. Já que o BCE nos está a fazer esse favor a todos, vamos aproveitar, porque, de facto, vamos ter uma parte dos nossos rendimentos comidos, perdoem-me a expressão, pela inflação daqui em diante. No que diz respeito, então, ao médio e longo prazo, e focando-me apenas na análise técnica, que é, no fundo, a verdade das verdades, em termos gráficos, não nos engana e não nos ilude. No médio e longo prazo, continuamos sem nada a dizer. Tendência neutral ascendente, vou apagar o neutral, finalmente entramos em máximos, era também algo que estava a ser aguardado por mim há algum tempo, uma disrupção em termos de preço e uma entrada em máximos, repare-se que já desde junho de 2014, já depois disso, já tínhamos tido aqui a quebra significativa deste patamar dos 8.900 pontos, tinha aqui levantado uma grande aura negra sobre o DAX, neste momento estamos em máximos, uma quebra limpa, com forte volume, por isso, para já, não há nada a dizer, média e longo prazo, otimista, enfim, apesar de não descartar a possibilidade de uma correção. No que diz respeito ao curto prazo, e olhando aqui para o gráfico horário, repare-se, todo o cenário que nós tínhamos vindo a antever no DAX, tenho vindo a dizer nas últimas semanas, o DAX tem funcionado quase como um relógio suíço, apesar de ser alemão, tem tido uma linearidade ascendente fantástica, e tem permitido excelentes negócios a quem os quer aproveitar. Tivemos aqui, uma vez mais, um breakout no gráfico horário, um range de consolidação, lateralização, breakout ascendente, rapidamente conseguimos atingir a projeção do breakout, e neste momento temos uma continuação do movimento ascendente. Temos aqui, neste momento, um movimento ascendente que, de certa forma, não tem grande suporte, estamos longe da zona de stop, por isso, entradas no gráfico horário para já parecem arriscadas, tal como importa dizer também, em relação ao gráfico diário, para um posicionamento, mesmo que seja de médio prazo, parece-me, de certa forma, arriscado estar a entrar nesta zona. Shortar é completamente de louco, como eu tenho visto aí algumas opiniões, shortar porque está em máximos, sinceramente, é um risco que, ok, apesar de todos os argumentos políticos que pode haver, e eu compreendo-os, apesar de, se calhar, não entrar muito por eles, shortar neste momento o DAX é ultra arriscado. Estamos em máximos, não há nada que nos indica que não continuemos a caminhar para máximos, a reforçar esses máximos, por isso, para já, no mínimo, ficar de fora, e esperar por um bom ponto de entrada, tal como foi aqui esta retração. Esta retração, tive a oportunidade de dizer, na altura, aqui, a retração à zona de consolidação foi um ponto de entrada fantástico para quem eu quis fazer numa ótica de médio e longo prazo. Vamos continuar a aguardar. O DAX tem sido muito tecnicista, muito amigo de quem negocia com base em análise técnica. Vamos continuar a aguardar. Isto para dizer, também, no curto prazo, para já, vou manter a neutralidade, até porque está a ser uma subida, enfim, demasiado linear, como também não poderia deixar de ser, mas sem suportes, e, a qualquer momento, podemos ter aqui uma correção, ou, pelo menos, uma consolidação, por isso, vou-me manter neutral, ascendendo pelo DAX. Passando ao CAC. O CAC foi um dos índices que mais beneficiou com esta notícia. Eu tinha deixado, na semana passada, a indicação de médio e longo prazo continuar descendente. Estávamos aqui muito próximos de ultrapassar este ponto e tinha eu dito, epá, já que estamos tão próximos, não vou também tirar para já a seta de descendente, vou deixá-la ficar. Agora sim, vou ter que atirar e inverter para ascendente, precisamente pelo mesmo motivo do que aconteceu no DAX. Estamos em máximos, não faz sentido nenhum continuar contra o CAC. Neste momento, apesar de achar, ainda assim, que o DAX, se calhar, tem uma margem de progressão um pouco superior, enfim, ainda assim, é talvez questionável, porque, talvez, as medidas de compra de dívida beneficiem mais, e, talvez não, beneficiarão, certamente, mais as economias mais assentes em dívida e, se calhar, que se comportaram pior do ponto de vista orçamental do que aqueles países que cumpriram a regra, todas as regras, perdoem-me a redundância. No que diz respeito ao gráfico horário, temos também uma subida forte, rápida, com pouca sustentabilidade. É também expectável uma correção para os próximos tempos. Para já, no que diz respeito ao CAC, também, mantém aqui a neutralidade, depois daqui do breakout ascendente desta importante zona de resistência, temos o índice com grande fulgor ofensivo, vamos aguardar. Para já, não há nada que me diga que vai haver uma inversão, não há qualquer tipo de padrão a assinalar, nada que nos indique tal cenário, por isso vamos manter, manter-nos, pelo menos, neutral ascendente, neutral pela ótica de movimento demasiado rápido, de uma ótica de sustentabilidade, ascendente, porque, enfim, não há qualquer sinal de inversão de tendência para já. Passando ao IBEX, o IBEX tinha deixado aqui durante a semana passada, ou nas últimas duas semanas, a indicação da importância deste fortíssimo suporte para o futuro de médio e longo prazo do índice, tudo indica que o índice aproveitou essa oportunidade e quis agarrá-la com unhas e dentes e parece, para já, caminhar para a sustentabilidade. Vamos, por isso, deixar aqui a indicação de médio e longo prazo, alterá-la de neutral descendente para apenas neutral, não vou ficar para já, ascendente no IBEX, ainda estamos abaixo de máximos, ainda não há o mesmo fulgor ascendente que existe em outros índices, por isso, para já, vou-me manter. Respeito ao curto prazo, tivemos aqui a confirmação de um padrão de inversão, breakout ascendente também, repare-se, nesta consolidação, deu aqui uma oportunidade de entrada para quem acreditava no movimento ascendente, ou uma oportunidade de reforço para quem tinha entrado no breakout do movimento maior, e temos neste momento também o índice, apesar de estar aqui em cima de um pequeno suporte, um índice também relativamente mal suportado, por isso, para já, vou deixar também uma indicação neutral para o curto prazo, mas não vou juntá-la a uma neutral ascendente, porque estamos muitíssimo próximos da zona de resistência, uma zona de resistência poderosa, e haver uma indicação. E, já agora, deixem-me dizer também que, no fundo, a Espanha poderá estar a ser encarada um pouco como a Grécia, ou a Grécia poderá ser um espelho, os investidores poderão olhar para a Grécia como um espelho do que pode vir a ser a Espanha daqui a meia dúzia de meses, ou um ano ou dois, não sei sinceramente quando são as eleições em Espanha, mas, a haver uma disruptura, um cenário disruptivo do Sirisa com a União Europeia, os investidores europeus poderão pensar, se calhar o Podemos vai pelo mesmo caminho, e por isso a Espanha poderá entrar num incumprimento em termos financeiros, por isso, haverá ainda alguma desconfiança em relação ao IBEX, e, para já, não seria um dos meus índices favoritos para entrar, pelo menos do ponto de vista político, apesar de, do ponto de vista orçamental, se calhar, até teria algum interesse, vamos para já ver como é que esta questão política se resolve. Fica, então, com a indicação de neutralidade, tanto no curto como no médio e longo prazo. Ora, terminando com o PC20, finalmente o PC20 deu aqui alguma indicação de fulgor ascendente, finalmente, tivemos boas notícias no PC20, tivemos a ativação do duplo fundo, eu tinha deixado aqui a indicação de neutralidade durante a semana passada, porque estava muito reticente em relação à possibilidade de quebra em alta do movimento, tinha deixado essa possibilidade em aberta, mas, enfim, o PC20 tem-nos vindo a trazer tanta desilusão, que, também, não me surpreenderia se tivéssemos aqui a ameaça e que a ameaça não se concretizasse. Temos aqui um duplo fundo claro, temos a ativação do duplo fundo a acontecer também de forma clara, e temos neste momento o PC20 a caminhar em relação à sua projeção. Ora, estamos neste momento precisamente na zona de projeção, curiosíssimo, tivemos aqui uma vela que inverteu a vermelho, poderá ser uma vela de eventual exaustão, até porque estamos aqui em contacto com a zona de resistência, mas, não deixa de ser curioso, uma zona de resistência importante, vem daqui já de trás, foi este, esta zona de resistência marcou o mínimo relativo, marcou depois o máximo relativo, é por isso uma zona de resistência de grande relevo do ponto de vista técnico. Acredito que vai haver a quebra em alta da zona de resistência. Vamos por partes, eu penso que o PSI-20 mais uma vez não seria o meu índice preferido em termos de escolha para esta oportunidade do BCE, porque é um índice demasiado dependente de alguns setores, é um índice demasiado, nem digo setorial, é um índice que de facto está demasiado dependente de certos títulos individuais que por si só têm outras correlações muitíssimo fortes e que condicionam este movimento do índice. Nós temos neste momento diversos títulos perto de máximos e ainda assim porque temos uma PT que está completamente enfim, que está um caos em termos de mercado financeiro, temos a Galp e a Motangila altamente penalizadas pelo preço do petróleo, temos o BCP por exemplo a ser penalizado sabe-se lá bem porquê e eventualmente pela questão da Polónia e pelo Franco Suíço. poderá haver aqui apesar de para o índice português a medida estrutural do BCE ser vantajosa o facto de termos um índice demasiado pequeno e demasiado correlacionado com grandes empresas que por si só têm correlações fortes com outros setores ou com outras questões paralelas acaba por provavelmente não refletir totalmente o potencial de mais-valia de uma medida de compra de dívida pública eu para o foco em Portugal se calhar penso que seria mais sensato um foco em títulos individuais do que no índice em si não fará muito sentido na minha opinião levar a representação para o índice porque o índice não representa o país enquanto que o DAX representa de certa forma a Alemanha o índice PCI 20 representa mal e porcamente perdão uma vez mais a expressão Portugal enfim se calhar podíamos entrar por aí se calhar até representa Portugal bem demais mas eu gosto de acreditar que não isto para dizer também no médio e longo prazo as coisas para já vão manter o descendente aqui com o neutral a acompanhá-lo porque estamos muito próximos de um ponto fundamental de referência se nós tivermos a quebra em alta desta resistência sendo o PCI 20 o índice mais castigado da Europa dos índices mais castigados do mundo existe aqui um potencial significativo de rally paralelamente existem tantas outras circunstâncias que me deixam em dúvida em relação às empresas portuguesas empresas específicas em Portugal que eu prefiro não me manifestar muito do ponto de vista prático em relação ao PCI 20 no que diz respeito ao curto prazo vou-me manter neutral para já porque como estamos numa zona de forte resistência aquilo que eu acredito que possa vir a acontecer durante a próxima semana eventualmente é que uma consolidação talvez não tão prolongada no tempo mas uma consolidação para depois haver um breakout vamos ver o que é que vai acontecer de qualquer forma muita atenção não se precipitem sendo uma medida que dura até 2016 vamos dar tempo suficiente ao mercado para absorver para ver se de facto vai haver uma reação positiva como houve nos Estados Unidos se vai haver uma continuação rally de continuidade vamos ver até que ponto as medidas políticas as decisões políticas e as polémicas políticas no seio da Europa não prejudicarão ou não atenuarão pelo menos em parte a força do quantitativo e assim bem então tudo em relação aos índices europeus por esta semana muito obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana